Fala galera do canal e aí como estão vocês hein galera hoje eu tenho um lugar maravilhoso para mostrar para vocês aqui nós estamos exatamente em Iperum no Paraguai é a cidade gêmea com Paranhos Mato Grosso do Sul Brasil né então galera o meu amigo Osmar me convidou para ver fazer umas imagens aqui nesse lugar muito lindo aqui ó e junto com a gente também veio o primo Jossi Jossi que é lá do Paraná né tá visitando a gente aqui no dia das mães é aniversário do seu Valdir hazard então ele veio com a gente aqui para fazer essas imagens lindas aqui ó para quem conhece o serro gente é lugar de encontro já quero pedir a você que vá se inscrevendo no canal né deixando o seu joinha que o vídeo vale a pena realmente o lugar é muito bonito galera então vamos lá para baixo agora ao comando deles vamos jogar o drone para cima valeu E aí galera daqui agora Osmar deu joinha Jossi deu joinha então vamos lá drone para cima galera dá só uma olhada nessa paisagem em lugar bonito bonito mesmo essa estrada aqui opa apertei o botão do aqui no azul aqui meio que sem querer essa estrada aqui gente ela é relativamente nova ela tem menos de cinco anos essa estrada aqui foi aberta do lado Paraguai para ligar é Iperrum a Curugati e enfim para que vá até Assunção capital do Paraguai né olha as rochas que foram escavadas aqui detonadas enfim cortadas né para que pudesse o que pudesse o progresso passar por aqui e tá aqui a estrada vou dar um vamos ver que até onde eu consigo ir aqui vamos ver onde eu posso estar filmando para vocês aqui já peço a você né que vá se inscrevendo no canal que deixe seu joinha aí vale muito a pena galera fui pelo meio de surpresa fui para sete quedas visitar meu pai é a minha mãe infelizmente é falecida né mas ele falou nós vamos passar o dia das mães lá na casa do pai da Rose Rose é a esposa do meu pai e e coincidentemente a data do dia das mães bateu junto com a data do aniversário do seu Odier Hazard já soltei o vídeo aqui né da festa de aniversário e agora estou mostrando para vocês aqui o serro aí o lugar bonito o pessoal vem aqui para descontrair ouvir só o fim de semana o fim de semana vale a pena né para se você vier para para Paranhas procura perguntar para o pessoal onde fica o serro tá aí ó essa estrada cortada aqui o pessoal fez um virante aqui na frente já vou dar um voo lá perto desse virante para você está tá olhando eu não quero ir muito longe galera eu vou confessar para vocês tá vindo tudo bastante aqui vocês perceberam que nós estamos com blusa né eu e eu particularmente tô com blusa e tá friozinho e tá vindo tudo bastante e eu não quero arriscar esse vento forte aí a bateria do drone já brinquei bastante hoje lá no da propriedade de o seu Odier a bateria já estava em 70% então nosso voo vai ser curtir hoje só para que vocês possam contemplar essas imagens bonita aí ó e se você tiver gostando já deixa seu joinha aí né e não deixe de se inscrever no canal deu uma paradinha dos inscritos no canal até ali me rola é galera então eu estou com o projeto me lançando com o pré-candidato a deputado estadual e ficou mais complicado para que eu pudesse estar postando os vídeos aqui para vocês né então diminuiu o número de inscritos diminuiu o número de visualizações mas na medida do possível vou estar intercalando aqui conseguindo colocar alguns vídeos para vocês e olha aí que lugar bonito vale a pena ser visitado hein eu gravei o vídeo lá na hora e só que eu não fiz o áudio eu estou fazendo agora sobreposto estava ventando bastante estava dando interferência do microfone do no receptor né e ia ficar cheio demais então eu optei por fazer o áudio agora em casa né e comentar a respeito do voo aqui o lugar de pedreira né em princípio não retiram pedras daqui isso aqui é esse quebrado aqui foi por conta da obra né foi trazido para cá vocês podem ver que bastante pedra aqui ainda para quem coleciona pedra que ela levava dessa para casa então mas fazer um giro aqui bem rápido e já mostrar para vocês aquela paisagem lá aqui ó girem até demais aqui é um local aonde ainda tem maquinárias né do pessoal que fez a obra aí aqui no tudo e faz de acabamento em alguns detalhes aí mas está ali nós não podemos chegar muito perto lá por conta da privacidade das pessoas né até hoje eu sei que não vai invadir a privacidade das pessoas eu vou chegando para o nosso dronezinho devagarinho tá aqui ó baixar a câmera aqui um pouco para mostrar para vocês aí a caixa d'água os equipamentos tratores carreta ali embaixo olha como fica pequenininho olhando pelo drone quando você chega do lado dela ela é enorme né aí ó já olhando pelo drone ela fica pequenininha né muito lindo esse local né gente e eu tô adiantando que eu quero chegar ali no frente o meu objetivo é chegar na frente opa exagerei no zoom tá ali ó falei para vocês que eu queria mostrar o mirante né é um local simples galera para galera do interior hoje esse aqui é interessante para descontrair fim de semana é um lugar simples mas é bonito muito bonito entendeu pessoal vem aqui coloca carro de som na verdade os carros de som são colocados aqui onde eu estou né de onde eu estou pilotando o drone estava em cima da pedra ali né e o pessoal vem para cá para dar uma olhada ali ó aquele mirante para dar uma olhada nessa paisagem aqui ó virou um ponto de encontro em parães ponto turístico também né eu digo parães gente mas isso aqui é no paraguai é Iperú é Iperú só que como as cidades são gêmeas gêmeas se amizas eu costumo dizer né elas são separadas apenas por uma avenida então às vezes se confunde você pode falar parães pode falar Iperú mas no frio dos ovos seria a mesma coisa é que o povo aqui são todos são todos irmãos né então é meio que dividido você pode estar para o lado de lá pode estar para o lado de cá que tá tudo em casa é óbvio que temos essa divisa imaginar essa linha imaginar que dividir Brasil e Paraguai mas divididos na mesma cultura aí né é os mesmos objetivos de progredir opa agora diminui o zoom aqui para vocês poder ver lá longe lugar bonito gente lugar bonito eu gostei se você for visitar Paranhos automaticamente você vai estar bem próximo a Iperú aqui tá ali o virante vou dar mais um zoom esse virante aqui não aqui é baixar a câmera isso aqui agora dá um zoom esse virante aqui o pessoal vem aqui encosta os bancos ali eles sentam ali para contemplar a paisagem do lado esquerdo aqui é Paraguai na verdade aqui tudo é Paraguai né essa parte aqui tudo é Paraguai e nessa direção onde eu tô virando a câmera aqui agora aí já é Brasil lá na frente lá na frente já é Brasil aquelas casas ali eu questionei o Osmar Osmar oh eu esqueci de falar isso aí agradecer de coração Osmar eu questionei ele se aqui era Paraguai ou era Brasil né na hora ele não consegui localizar ele e não soube explicar mas eu ia deixar passar batido não passou batido quero agradecer de coração Osmar ter me convidado para ver aqui para conhecer isso aqui nós estávamos lá curtindo o aniversário do seu Waldir né vamos ali que eu quero te mostrar um negócio eu não sabia o que era mas já puxei o drone né falei vamos lá e tá aí Osmar muito obrigado cara por ter me mostrado esse lugar aqui viu João assim um abraço também acredito que esse vídeo vai chegar para você no Paraná e enfim você vai poder ver onde nós estivemos e no dia eu não mostrei as imagens para ele né para eles não mostrei as imagens as imagens eles vão estar vendo agora junto com vocês aqui pelo canal né quero pedir a você novamente que inscreva-se no canal né deixe seu joinha estou meio gripado como sempre estão percebendo a minha voz né e vamos lá agora fazer o trajeto de volta tá ali o golzinho do Osmar Osmar que nos trouxe até aqui nosso anfitrião de ponto turístico e outros lugares que eu quero filmar aqui entendeu agora chegando o Jôs tem medo de altura galera eu não quis chegar na beira do barranco aqui ó pode ver que ele fica mais perto do carro o Osmar vai lá na beirinha eu estou na pedra mas o Jôs tem medo de altura e não chega lá agradecer a você que acompanhou o vídeo até aqui né um joinha para você ali ó o Jôs fica com as mãos no bolso olha lá dê o joinha também aí Osmar o Osmar vai dar o joinha forte abraço a todo mundo e tchau tchau